Fala galera, tudo bem? Antes do próximo pedal, tá saindo um aqui já já, esse vai ser na cidade mais tranquilo. Lembrar vocês da segunda parte da entrevista do CD Visita com o Fernando de Almeida Mouro, esse cara que competiu por muito tempo, atleta dos anos 80, 90, um pouquinho dos anos 2000, atleta olímpico brasileiro, pistarde, fazia 4x4 mil, 4 mil metros, quando era júnior 3 mil metros, que é a perseguição individual ou por equipe, 4x4 mil, e tem muita história. Nesse episódio, o segundo, ele vai mostrar pra gente o quarto das bicicletas, os troféus, onde ele mantém a forma física, vocês vão achar mais arcaico, né? Mais aqui o pessoal da modernidade, dos romos ultramodernos e tal, ele tem um romo bem legal, que vale a pena vocês verem, daqueles primeiros que marcavam os watts, ou enfim, do jeito que ele vive hoje e algumas histórias do passado bem legais. Curtam o canal, assinem o canal e deem like aqui. Manda a brasa, em breve outras entrevistas. Nossa senhora! Olha, tem que abraçar o cara assim, o cara é alto pra caralho. Só passa debaixo do meu guidão, né? Fernando de Almeida Louro, esse é o nosso entrevistado de hoje, vocês vão conhecer tudo dele. Uma breve história, foi atleta olímpica, o campeão brasileiro pan-americano, tem foto, nós vamos descobrir tudo do Louro, pra quem ainda não conhece, perdeu muito tempo na vida, mas vai conhecer hoje. Então, vamos lá pra dentro, estamos na casa do Fernando Louro. Bom, a gente estava descobrindo a casa do Louro, e aqui tem, vamos dizer, as reníquias, ou as coisas que ele usava pra competir, ou até umas que ele usa até hoje em dia. Vamos entrar, vou pedir licença aqui. Louro, posso entrar aí? Pode. Então, vamos ver aqui. Bem-vindo ao programa do tempo. Aqui não tem nada que eu corri, o que eu corri é também... Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu parei de correr, foi vendendo cicleta. Bicicleta aí que você usa pra dar um romeiro? Aqui é a minha sala de diversão, né? Que eu tenho um monte de umas bicicletinhas, pra andar na ciclovia, por alguma coisa. Eu contei sete aqui. É, aqui tem sete. Na praia deve ter mais umas cinco. Porra, cara, é... Mas tudo assim, tudo antigaço, né? Sim, sim. Você vê aqui, por exemplo, os componentes são da antiga Cruzeiro Light, e só coloquei um quadro de alumínio, né? Realmente pra dar altura e tudo mais, né? E ali, já fazendo parte um pouco... Pô, tem ali coisa de... De 94... 25 anos atrás. É, tudo velho, cara. E tudo funcionando. Não, isso aí. E usa? Não. Não? Nem essa verdinha aí você não usa? Puta, muito pouco. É mesmo? Essa verdinha aí, a meriga, né? É, tudo meriga. Essa aí você não usa? Essa parece que tá em uso aí e tal. Mas você ultimamente tem andado, tem se exercitado? Não, eu tô assim, tentando seguir uma parte de... Pelo menos fazer uma hora de rolo, duas ou três vezes por semana. Tá. Só pra... Só pra suar mesmo. Sim. Relatos, né? De quem já... Eu competi muito pouco tempo na vida. Trabalhei um tempo e sempre levei em paralelo. Porque eu já fui estudar, trabalhar. Eu acabei júnior e depois eu falei, ó, isso aqui não vai dar em nada financeiramente. Tem que ter uma família na época. E eu fui atrás da minha vida. Então eu competi até júnior, ganhando meus campeonatos, não sei o que. Mas eu falei, ó, tal, você competiu um tempão. E eu sinto necessidade, é pra cabeça, sabe? Não é pra manter o corpo acompanha e tal. Você sente alguma coisa assim? Pô, o Valverde parou, ele segue ganhando corrida de grável, ciclocrossa, sei lá que diabo. Não, sinceramente, assim, depois que eu parei, eu, lógico, peguei bastante peso e com 30 anos, vamos assim dizer. E aí depois eu comecei, não, eu preciso voltar, voltar e comecei a até aqui. Bom, quer dar uma rodada aqui, Fim, enquanto ele fala? Até aqui do lado de casa tem um circuitinho que acabei adotando, né? Tem 10 quilômetros, é super no gancho, né? E tava pra brincar, assim, fazer 40 quilômetros, mas também sair e fazer 100, nem sei mais como é que faz, né? Mas, assim, vai passando o tempo, vai passando o tempo e eu também tenho uma herança que é um problema dos joelhos, né? Eu tenho a controlmalasse. Então, isso vai te estimulando um pouco e, falar a verdade, também eu fico um pouco vicioso, né? Aquela coisa... Trânsito, cara. É, então vou, tipo assim, entrar no pelotão pra andar, você é competitivo, você não vai querer andar lá atrás, justamente por causa do tombo, não tem condicionamento pra andar lá na frente, você vai esforçar demais e pode ser que... Ah, vamos fazer um acompanhamento, não consigo. Mas, cara, é assim, é uma coisa assim que não... É, você tem que estar na rotina, né, na verdade. É, e se você se dá bem com a tua rotina... Um caso desse, tava lá na loja, tal, esses dias, encontrei ele há uns, sei lá, seis, sete anos atrás, na ciclovia, pedaço, acho que você não tava, acho que você não tava, tal, mas... Marcos Cabeça, seu hiper-mega-blaster amigo, convivi bastante com o Cabeça, principalmente treinando e tal. E ele teve essa fase de se matar de trabalhar, não sei o quê, aí as filhas cresceram, a gente tem duas filhas que estão competindo, inclusive. E apareceu uma na loja, não, eu quero comprar uma bicicleta, tal, 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 e tô voltando a andar pra caramba. Aí ele tava gigante, aí ele, putz, sei lá, perdeu 20 quilos, sei lá quanto, e tá nessa pegada, com 60 anos, sei lá, que ele tem... Deve ter 64, talvez. É, 63, por aí. E tá nessa pegada, tá morando em Atibaia, tal, bem mais tranquilo, não sei o quê, e tava pegada, mas ia acelerar, pegou a bicicleta, mas já tava treinando em outra, tal, mas isso é de cada um, né? Não, é assim, Celso, até o Cabeça, eu que dei uma provocada nele, né? Porque quando eu tava na medida, eu tinha, no caso, essa bike aqui, essa é o Maru 29, foi a primeira bike de medida de carbono, tal, tal, que eu acabei montando ela pra mim. E eu tinha uma 26. E aí, o Cabeça tava naquela, ah, pô, né? Falei, Cabeça, pega isso aqui, essa bicicleta aqui, andando no Rio, andando, não tava pedindo nada, né? Tipo, até se você quiser comprar, mas, ó, já tá mudando o ar e tal, fica à vontade. Aí ele começou a ter... Contrato de novo, né? De novo, isso foi ainda, como ainda tava na medida, uns 15 anos atrás. Um pouquinho menos, vai, ou bem menos, uns oito anos. Ah, oito só? É, foi, vai, vai, dez anos. Então, quando eu encontrei ele na Ciccobie, ele tava grandão. Aí ele começou a andar, 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 andar. É, eu quando parei de correr, uma das coisas que me levaram a essa decisão foi que eu tava começando a sentir medo. É, isso não tem como, né? É, medo de quê? Pô, tá bom, vamos fazer a válvula do frango. Aí, você vai ali pela, aí tem aquela descida que vai passar naquele cruzamento. E eu tava já casado, tava com um filho e tal, e aquilo me fazia mais mal do que bem. Não, aí não dá. E, infelizmente, eu tenho isso ainda comigo. Então, quando eu pegar a bicicleta hoje, pra sair, pô, eu compro com você, pô, tem uma puta higiene mental. Sim. Você tem, descobre ideias que você tava querendo resolver qualquer problema, já vem, pô, vai pela direita nisso que eu... Isso, né? Você já oxigena tudo e já transforma aquilo em uma ação positiva, uma coisa que você tava encasquetando ali. Você assistiu um filme, que é lá de Nova Iorque, que é justamente... Isso, você viu? Do Corriê. É, do Corriê. Eu não sei o nome aí, o Felipe deve saber. Qual que é o nome, você lembra? Em inglês chama Premium Rush. Procurem, né? O Felipe, de repente, põe aí embaixo e tal. Calcula tudo. Então, aí, pá, eu falei, cara, é exatamente isso que acontece comigo. Que, assim, uma fração de segundo, quem assistiu esse filme e quem não viu, assista. A gente vai até dar dica de outros aí. Pum, tá aqui. Aí tem o cara atravessando, não é na cidade, né? É o cara de fixa, sei lá que diabo. Fixa. Vai Corriê, lá, de Nova Iorque. E sobe na calçada, não sei o quê. Então, ele tem, assim, cinco vias, todas quatro completamente erradas, né? Pro trânsito, mas não vai ficar uma loucura. E é bem isso. Então, você fica calculando em fração de segundo, tudo que pode dar errado certo. A maioria, graças a Deus, dá certo. Mas tem hora em que pode dar errado, né? Então, esse é o mesmo, né? Era um sentimento que eu já tinha e, claro, aí parei, aí depois voltei, aí sempre aquela coisa de, sei lá, você vai, aí como fazia no tempo da medida, vamos fazer o Raveli, vamos fazer isso. E, cara, aí você abusa, não é? Sim, você tem, justamente, esse sexto sentido que a gente tem, até... Eu sei difícil, o que eu vou fazer agora? Eu brinco muito com a minha mulher quando eu estou dirigindo. Porque, assim, você tem uma preparação diferente do que uma pessoa. Então, você não está no limite, assim, e para a pessoa que está do lado, acha que, meu, já não tem freio, já não tem esse capaço. Mas, não, você já está vendo, não sei, se aquele carro, vou ultrapassar de onde que vem. Você tem um jogo na tua cabeça que você vai desfazendo muito fácil, né? Mas, assim, cara, aí solta a bicicleta, aí escorrega dali, aí você escapa, fala toda vez que você escapa. Enfim, toda gente, eu sempre falo, né? Preguiça e adrenalina são dois vícios que convivem... Exatamente. Se você vai do lado da preguiça, ah, não vou. Porque, pô, ciclovia está aqui do lado. Sim, sim. E aí, pô, perto do que a gente passou na nossa adolescência e competindo, pô, a gente passava na Berrine, que hoje é uma avenida linda, cheia de prédio, um lá e tal. Naquela época a gente era favela, né? Hoje é comunidade. Não é uma coisa. Não, é uma coisa. Os caras vinham para... Não, hoje, né? Tomou o tiro, já. Tomou. Que era o buraco quente ali, né? O final da água espraiada ali, que era a favela do buraco quente, que juntava tudo. Isso é só um exemplo de perigo, mas o trânsito muito mais assassino, vamos dizer assim, mas apesar de a gente não perder total, a gente perde. Sim, perde. Lógico, ali você estava ligadão em tudo, até. Eu tenho muito medo de cair e, claro, né? Você cai numa altura maior do que... Sim, em percentual. Exatamente. E aqui é o princípio do pão com manteiga, né? Sim, que é a manteiga para baixo. Quando você está mais alto, você tem mais tempo de virar. Então, assim, vai juntando, você só vai arrumando desculpa. A verdade é essa. E eu tento gostar de novo. Sim, sim. Eu tento do negócio. Mas tem que ser natural. Mas hoje em dia, por exemplo, eu vou para a praia, que dá para andar ali, fazer um planinho, 40 quilômetros, só... Vamos andar de caiaco? Andar de caiaco. Está mais ou menos assim. É, não é normal. São coisas que de cada um é particularidade. Adivino muito, por exemplo, assim, quando você fala que você não teve a oportunidade de seguir na sua carreira, apesar de toda a condição que você tinha. Então, parece que fica realmente um vazio. Mas você pega o Mauro, por exemplo, ele corre a pé. Sim. Eventualmente vai acimentar um bretelho, uma camisa e tal, para ver como é que fica. Vai dar uma voltinha. Para ver como é que é. Mas o negócio dele é correr a pé. Um cara que eu vejo ainda, você fala do Valverde, mas pô, esse cara está em um ambiente totalmente favorável, né? Se o cara cai, já leva... Vamos pegar o Valverde, não vamos pegar o... Quem é esse cara aí? Sabe? Não, Bé, eu já trago o jornal, não é nem o jornal. Já põe em cima. Então, sabe, você vai pesando um pouco isso, ficar velho não é legal nesse sentido. A cabeça poderia estar um pouquinho melhor. Então, eu procuro pedalar um pouco no rolo ali. Depois até eu vou mostrar para vocês. Vocês vão dar a gizela pra caramba da bicicleta que eu tenho lá montada. Que é o... É o Frankenstein. É o Frankenstein total. Mas o jeito que eu pedalo, como é que eu vou mostrar para vocês. Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bicis Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bicis Sura para sua bike e pedale mais leve! O que é o Bicis Sura para o Bicis Sura? O Bicis Sura para o Bicis Sura para o Bicis Sura para o Bicis Sura? O Bicis Sura para o Bicis Sura para o Bicis Sura? Qual era o primeiro? O primeiro do seu tio lá não está aqui! O que tem aqui é esse... deixa eu ver... esse aqui que foi aquela foto da Voto do Brasil... Coisas de coincidência. 22 de março, foi desde que meu pai morreu. É uma coisa que até me chamou a atenção quando... Isso aqui está tudo guardado no sítio do meu pai, eu trouxe para cá e resgatei. Também malhado as coisas, né? E não é que... são poucos até para 15 anos de carreira, vamos dizer, 6 temporadas, mas eu não era um ganhador de corridas, eu era mais um gregário do que praticamente. E também coincidia às vezes de você não ganhar nada, nem uma perda de mão, né? Sim! Exato! Então, aqui eu procurei fazer tirando só esse aqui. Aqui são de primeiro lugar, né? Aqui também, e aqui já começa segundo, terceiro, quarto. Aí tem algumas variações. Então, esse aqui é daquela corrida da Voto do Brasil. E essa taça aqui, esse aí mais volumoso, é da última corrida. E bonito, hein? Esse da última corrida. É, precisa dar uma colida nele, né? É, mas isso é história, né? E agora, assim, você falou, ah, eu não era um ganhador de corridas, porque a maioria das corridas que a gente corria naquela época eram circuitos. Sim. Então, assim, era muito difícil não ter uma chegada pelo menos num grupo de uns 20 caras. Porque era difícil sair a fuga e tal. E aí eram mais uns sprinters e tal, né? Que acabavam ganhando pra caramba e não sei o que. Mas você, o teu biotipo, ele era pra competir na pista e tal. E aí você não brigava por troféu. Porque na pista é a tal da medalha. Medalha, né? Então, assim, pan-americano, brasileiro, palmista. Isso aí você tem essas medalhas, né? Tem, tem. Estão aqui ou não? Não. Já já a gente vai mostrar o que eu acho até. Claro, isso aqui é a etapa da Volta do Brasil. Legal pra caramba e tal. Mas quem tem uma especialidade num esporte, num ciclismo, tem várias especialidades, né? Como ser sprinter, ser velocista, ser instalador, ser corredor de volta ou competir na pista, que é o teu caso. Que pouca gente aqui no Brasil tem o contato com isso, infelizmente, né? Falando, espero que no futuro seja diferente. Porque é a raiz do ciclismo, né? Mas as medalhas é que são ali. Porque medalha de campeão brasileiro, medalha de campeão pan-americano, medalha de segundo, terceiro, né? Paulista. Porque é super difícil, super específico. Deve ter bastante história disso, né? E a gente vai contar essas histórias lá na outra salinha que hoje ele sofre um pouco. Então falar da época mais lá de trás e eu vou contar, ele vai contar, né? Eu vou puxar umas coisas que eu vou tirar da cabeça dele, que talvez ele nem lembre muito e tal, mas eu contando ele vai soltar isso aí. Vou dar um ar de Andrade, vem comigo, né? Vem cá. Tá aqui a Karma. Karma ouro, né? Karma, mostra o que você preparou. Olha só o que eu preparei aqui enquanto vocês falam um pouquinho. Uau, hein, uau, hein? Cafezinho, tá? Pô, vamos tomar sim, com certeza. A gente vai ter um papo aqui antes de subir. Karma, quantos anos com esse cara? Eu lembro que quando vocês se conheceram... Você tinha o quê? 16, né? Tinha 14. 14. Caralho! Nós estamos há 41 anos juntos. Caraca, parabéns ao quadrado. Olha aqui, ó. Olha essa foto aqui, ó. 36 de casado. Olha, cara. Isso aqui é mais ou menos a época que vocês se conheceram ou já um pouco depois? Não é muito depois, não. Não? 14, cara. Tinha 14. O tempo passa, né? É, cara. Estamos 41 anos juntos aí. E vocês casaram depois de quanto tempo que vocês começaram a namorar? 6 anos. 6 anos? 6 anos. Então, 36 anos de casado. De casado. Que aí é uma história legal também, né? Peraí, tem a versão dele e depois tem a versão dela. Tem a versão legal. Porque sempre a verdade tá no meio, né? A versão é a verdadeira. É a verdadeira. A gente já tava se preparando pra casar. Naquela época a gente comprava as coisas e guardava, né? Sim. Não sei como é que é hoje. Hoje você dá lista de casamento e já... Aquele caso com o Clóvis, né? Que vai guardar? Ah! Então, o que que aconteceu? Então, é verdade. É verdade, é. É verdade, é. Nós fomos... Nós fomos... Pra... Treinar pra Olimpíada de Seul em San Diego. Lembro, lembro. E nós ficamos 3 meses e meio lá, pra depois ir pra Seul, né? Então, o que que aconteceu? A gente saiu, lógico, fez aquela festinha de despedida, eu e ela e tal, né? E... Naquela época era muito difícil você ficar fora do país, porque não tinha uma comunicação. Você pra... Gastar dinheiro... Putz! Numa comunicação telefônica era pesado, né? Programado, era cronometrado. E aí a gente combinava assim, olha, no domingo, a hora tal, tal, fica do lado do telefone e tal. O celular não tinha, né? Fica do lado do telefone e eu vou ligar pra você, né? E sempre ligava no tal do collect call, né? Que... Ela pagava, mas depois eu reembolsava, né? Era ligação a cobrar, não era? Era ligação a cobrar. Era ligação a cobrar. Porque lá você não tinha crédito lá, né? Não tinha... Eventualmente você fosse, talvez achasse uma cabine de telefone. Não tinha. E no nosso apartamento tinha um telefone, né? O Ed B, né? O cara que descobriu... Lance Armstrong era o nosso técnico. Sim. Como era a musiquinha, Dutra? É, né? Como é que era a musiquinha quando cobraram? Você lembra? A musiquinha quando... Pô, era uma emoção receber uma ligação daquela, cobraram, não era? É! É verdade! Nossa Senhora! E aí o que aconteceu? A gente terminava de manhã e depois a tarde saia a rodar. E lá na Califórnia, calor miserável, né? Seco pra Carla. Seco. E aí a Carla... Liguei pra Carla e tal e ela falou assim, olha... Não veio. Então eu falei... Não, mas isso aí pode ser alguma coisa e tal, né? Algum fator aí. Na época a gente não existia a palavra estresse, né? A palavra não tinha sido inventada. Tinha mimimi ainda. É. Então, ah, vai ver que você tá aí numa pressão e tal, normal e tal. Ah, tá bom. Mas eu vou no médico e tal. Então... Aí, puta, ela ia no médico na segunda ou na terça. Você só ia ligar no domingo pra não gastar dinheiro que você não tinha, né? Aí chegou no domingo, nós fomos treinar. De manhã ou não sei o que aconteceu. E o Clóvis não foi. Não foi treinar por alguma razão. Acho que ele tava com muito calor. E uns três dias antes, nós fomos no supermercado. E, na época, se vendia o carregador de baterias. Carregador de baterias pra quê? Bateria pilha. Ah, sim, tá. Pina recarregável. E tudo é economia. Pô, você tá no país da tecnologia, né? Pô, vamos ver. Aí eu comecei a olhar, né? E o Clóvis, né? Aquele jeito também. Você tá olhando isso aí? Eu falei... Não, Clóvis, é... Pô, a gente vai casar, daqui a pouco tem filho, brinquedo, né? Consome. Pô, isso aqui é uma mão na roda. Ih, cara, até você casar, até você ter filho, né? Vai demorar. Eu falei... Ah, tá bom. Deixa aí. Aí veio o domingo, no dia da ligação. Eu não consegui falar com a Carla isso aí pra treinar. Pra quem que eu dei a notícia? Aí a Carla ligou. Ligou pro nosso apartamento. E quando o Clóvis aprendeu, ela explicou o caso. Aí eu cheguei de treino. Ela falou pro Clóvis? Falou. Mas você tinha feito o exame, né? Sim. Pô, e o Clóvis te contou? Não. Ele veio assim. Não, ele me contou assim. Ele me contou assim. E aí, Clóvis? A Carla ligou? Ligou. E aí? Então, sabe aquele carregador de bateria? Você vai ter que comprar. E aí? Como é que foi o... Aí, cara, eu fiquei isento de qualquer... Com ela, teve o que fazer depois. O meu pai foi pedir a mão dela em casamento com o meu sogro. A minha sogra foi ou na primeira. A minha mãe também e tal. E aí, claro, mas mesmo assim, naquela época, todos aqueles paradigmas sociais e tudo mais, né? Todo mundo esconde, né? Pô, imagina, vai casar lá, velho? Tá. Aí a gente foi pra Seul. Aí a gente foi pra Seul. Aí nós saímos pra treinar na estrada. Quando a gente tava voltando, tinha uma equipe de jornalismo do Estado de São Paulo. Aquele lá que eu mostrei os nomes, né? Sim, sim. Aí a gente parou pra... E aí, na hora de ir embora, eu mandei um beijo, né? Daí eu falei pra ele. Pô, cara, você viu que legal? Eu vou ser pai e não sei o que lá. Cara, saiu na primeira página do Estado de São Paulo. Fernando Louro vai ser pai. Isso é... Pois, Março. Mas cadê o jornal? Tá aí. Está aí. Estêvão, Estêvão. Estêvão, Estêvão, Estêvão. Estêvão. Estêvão, Estêvão. Então foi assim. Então o Florio foi primeiro a saber de pesar. Então a gente... Ela segurou muita barra mesmo assim, porque eu viajava bastante. Depois eu continuei na competição e tal, daí veio Barcelona e ela segurou bastante as pontas. Eu fiz uma conta Em 92 Eu fiquei 180 dias Fora, assim, contando Volta do Uruguai, Ruta das Américas Mais sozinha do que casada Que ano que nasceu? 89 Então, quer dizer, ser mulher de ciclista Então, é uma das coisas Que eu sempre falo em transmissões De ciclismo Eu quero ser ciclista profissional Porque eu vejo esses caras no Tour de France Lindo, uma caravana Bicicleta, eu tenho uma bicicleta De nada de cem quantos mil euros Então, é filho ou filha Ciclismo masculino e feminino Não é bem assim Não é bem assim Tanto é que o cara tem uma carreira Ou a mulher tem uma carreira Hoje que as mulheres estão começando a ter uma carreira Porque antigamente muito poucas De limão, aquelas coisas Que não era ciclismo profissional Está entrando no profissionalismo das mulheres hoje A moçada não tem ideia do que é Eu falo, choveu, né? Eu não vim de bicicleta De todas as entrevistas eu vou de bicicleta Eu não vim para chegar aqui Um pinto mongado, né? Como se diz, né? Mas só que isso é uma constante para o ciclista É sair com frio Você passa tudo quanto é perrengue E outra Longe da família E competição é assim Tem o buraco Tem queda Tem resão Tem um monte de coisas Não tem As pessoas querem o glamour Da vitória, né? E outra Quando você não ganha também, né? Esse é o problema Isso que eu ia falar Principalmente esse Tipo assim Você vai para um lugar Claro, hoje está super globalizado Você sabe onde vai É só consultar o Google Mas antes você chegava Caralho Aonde eu estou, né? E ainda você vai Aí tem Pô, você vai para a Bélgica, por exemplo Com aquele frio Não sei o que lá E você vai Toma pau Aí você não tem com quem falar Às vezes para discutir Porque hoje Pô, você liga o WhatsApp Você fala Então era bem Era bem duro Essa parte assim De você conseguir conciliar A parte familiar Com a profissão E outra Como você falou Você chega na Bélgica Vamos dizer na tua época Eu não vou desmerecer ninguém Mas é contar Para o pessoal entender Você está em um lugar Que é um clima Completamente diferente do seu Chovendo Caindo Não sei o que Dois graus de temperatura Quatro, cinco Para largar Corrida todo dia Você caiu hoje A manhã você está em cima da bicicleta Você caiu hoje Hoje você está em cima da bicicleta Você não se machucou gravemente E desculpa a sinceridade Para a realidade dos belgas Sendo um brasileiro Você é ninguém para eles Sim Então você não tem o glamour Você não tem a vitória Você está lá para caminhar É um troço super difícil Você tentar Ou ser ciclista profissional Você tem que estar Por isso que eu falo Até a gente pega muito O exemplo do Mauro O Mauro Assim Ele Fisicamente Ele não era Um Fora de série Sim Ele tinha um nível Muito parecido com o meu Um pouco melhor aqui Eu um pouco melhor assim Mas assim Tinha que dormir Num estádio de futebol E num quarto Que não era nem Um alojamento Não era um hotel Nem nada Não E não era nem um ciclista Era fazer um outro tipo de esporte Inclusive Acho que ele era Russo Ou era Ele não falava nada Assim Era uma coisa Aí o cara vai E ainda Ele contando Hoje em dia Como é a visão das coisas Ele conta Que quando ele chegou Ele correu quase um ano Com o cilinho mais baixo Do que ele Realmente deveria usar Ele falou de frente para trás De trás para frente Eu nunca entendi Uma coisa assim Como que você Uma equipe profissional Contrata um ciclista E não tira O melhor dele Sendo que Pô Tá errado Vamos parar tudo aqui E vamos Botar o teu cilinho mais Porque você vai andar mais Mas é É a coisa da cabeça Antigamente As coisas Não eram uma coisa De parceria Era de rivalidade Eu vou tirar esse cara Hoje eu acho que as pessoas O ciclismo ficou um pouco mais humano Apesar Sim Apesar do que Do que os caras São submetidos hoje Porque Você vê Hoje você participa De um turno Participa de um giro Você vai para uma clássica Mas você É um time É uma coisa que hoje Funciona de uma maneira diferente Lógico O grau de exigência Que eles têm É muito Muito mais elevado Do que o que não foi Um profissional Eu classifico como um olímpico Não um amador Porque amador A gente acha que Eu também sou amador Vou lá no jockey Eu vou andar na margem Não é esse ciclismo Era um ciclismo Mais elevado É o nível olímpico Era um pré-profissional Tanto é que os profissionais Não corriam as olimpíadas E muitos países Seguravam os atletas Até a olimpíada Para ele poder correr a olimpíada Como foi o basquete Como foi os outros esportes Como foi o Casartelli O Casartelli ganhou O Barcelona Lance Armstrong Correu o Barcelona E o ano Passaram a profissional Isso que ele está falando Do Mauro É a tal da disciplina Mesmo que você não seja O fora de série de físico Todo um tem chance Tem Todos são seres humanos Tem Claro Um tem uma Uma característica melhor aqui Outra ali Mas no ciclismo Principalmente Aquele cara disciplinado Ele vai andar Se ele vai ser um gregário Se ele vai ganhar corrida Se ele vai aproveitar Alguma chance E tal Outra coisa Ele tem que aproveitar As chances que a vida Entrega também Aí é um pouco de sorte Um pouco de entender Como é que é Mas se o cara Hoje em dia Ou sempre Não for disciplinado Esquece O Mauro teve sempre Essa vontade De ser Focado No meu ginásio Eu tinha aula De francês E eu sabia cantar O hino da França Eu chegava do meu lado Como é que é o hino da França Ele era vidrado Por aquilo Era uma coisa assim É tipo daquele filme Que em 79, 80 Apareceu aqui no Brasil Que é Aqui no Brasil O título é O campeão Como é que é em inglês Você sabe Felipe O título Depois eu vou pegar A gente põe aí embaixo Também lembrando Você lembra desse filme? Lembro Uma prova lá Que ele foi correr Internacional E o italiano Vem e enfia a bomba No meio da roda dele E capota E tal Ele rasga tudo Depois Não tem mais saber De italiano Aí no final do filme Ele está na cidade dele Ainda ciclista Não sei o que Passa uma menina francesa E aí ele começa A ir para um lado Do frango Começa Oh bonjour Não sei o que É um filme novo É de 1978 Novinho Novinho Então veio o seu Bruno A gente depois De terminar o torneio de verão 50 quilômetros Poxa pessoal A gente está abrindo Uma operação comercial No Uruguai E era importante Que vocês fossem correr A Ruta das Américas Seu Bruno A Ruta das Américas É 200 quilômetros Por dia A etapa Isso Marcado Isso em janeiro Fevereiro Vocês estavam Voltando a treinar Carnaval Geralmente A Ruta É Carnaval Sim E a volta Do Uruguai É Páscoa Tá Mas seu Bruno Não Mas vamos lá Só não abandona Cara A gente foi E assim Cara Mas não É para não abandonar Então o que a gente fazia A gente largava Quem correu no Uruguai Sabe que lá O vento Você tem que estar pronto Na escalera Então o que a gente fazia A gente ficava para trás No pelotão E a gente formava A nossa própria escalera Não teve um dia Que a gente chegou Fora Do pelotão Tinha uma escapada Vinha o pelotão E vinha a gente Logo em seguida Porque a gente mantinha A nossa escalera Para não perder o tempo Só que cara Terminava a corrida Você tinha que descer O meio fio De lado Porque era Tanta dor nas pernas E ainda fomos criticados Para caramba Porque o distribuidor Da calói lá Pô, o que você manda Nessa equipe Que não sei o que Porque os caras Só andam no rabo O que era para ser Um marketing positivo Olha, não Mas olha o que é A preparação Olha o que você Tinha que se submeter Entendeu Então, quer dizer Vai indo Pô, puta equipe Bacana Não sei o que Mas não Não tinha uma programação De nada Não tinha É Então, assim Não tinha o mínimo Cuidar Depois O Silvestre Veio lá Mudou um pouco A cabeça Depois veio o Mauro Também Da calói Até que ela Ela saiu Começou a ouvir Um pouco E aí Mudou um pouco As coisas É Mas eram tempos Difíceis Né, cara Então Totalmente diferente Do que é hoje É Eu acho que sim Sempre tem o grau De dificuldade Né Mas eu acho que É o que eu sempre falo Hoje Escutando Uma Uma narração Tua Do Renan E tal Sabendo Um pouco mais Você vê que realmente Porra Não tem aquela coisa Do sacrifício O cara tem Um potencial E ele é desenvolvido Ao máximo Mas não passando Daquilo O que passou Daquilo Na próxima Já não vai E você tem Uma aposta comercial Em cima disso tudo Você tem uma imagem Para você explorar Ali lógico Não estou falando Que a gente saia Na televisão Nada mais Pô Era muito Era muito Idade da pedra Assim Em matéria de treinamento É Complicadíssimo Quando eu mudo Quando eu mudo aqui Seria Para você ver os watts Ele não Está vendo Ele não está preciso Ah Esse aqui que é o seletor É Aí eu Ebolei esse Seletor de marchas Aqui que seria No caso Os gradientes De grau Dez grau De aqui Então o que eu faço Para eu rodar Simulando O meu entender Num plano Eu rodo aqui Com baixo Um pouquinho Só Vai passar tudo Então eu Eu rolando aqui Na marcha 5 E na marcha 2 É como se eu estivesse Num plano Tá Então Eu vou seguindo os caras ali Tá Aí vem uma subida Uma subida Eu pumba Tá Se é mais dura Pumba Mas você vai vendo Pela tela Pela tela Pela tela Nada que tenha um grau Ali que você consiga Seguir Eu mais ou menos vejo Assim Como é que o cara Está se portando Está pedalando Se está entortando Cada vez mais Mais ou menos Rotação E quando E aí eu mantenho Sempre o 5 Na marcha Que está me dando O peso adequado E quando ele Estão em paralelo Eu ponho o 6 Então se tiver 6 Com o 5 aqui É pesado Tem que fazer força Para caramba É Eu faço É tipo Fausto Cop Subindo Subindo Mais ou menos assim Vai chegar ali Uma hora Que os caras Vão começar A pedalar Mais Mais Duro E aí eu vou seguindo Aí os caras vão descendo Eu tiro marcha Mas nunca tiro Do 5 Sim Você pedala mais livre Mas você não tira Porque é uma fixa E tal Exato Não para de pedalar Porque o intuito é esse Eu só não aumento A velocidade Porque geralmente Eu já estou rufando Então se tem um ataque Eu mantenho Mantenho o que tem O relevo que está E se eles tiverem Por exemplo No pelotão E tiveram Uma descida Eu vejo que os caras Param de pedalar Eu nunca paro de pedalar Eu sempre estou na 1 E nunca põe no 0 0 é só para aquecimento Ou para desaquecimento E aí vai Que nem aqui Você vai atrás do cara Principalmente quando pega Essas imagens de trás São as mais legais E aí você vai girando É Aí no caso Eu estaria com O 2 aqui E o 5 aqui Vai Vai Aí pega um top E pega lá O O Copenberg Que é um troço Desse tamanho Isso Aí bota 7 Aqui Você já esteve lá Já fez o circuito Do Tour de Fãs Ou aquelas subidas Eu acho que eu fiz Só o Bramon Não lembro A gente quando estava lá Nem sabia o que era Nem sabia Eu tive aí Mas aí como já As referências Fazer a prova amadora Você larga lá Com seus amigos Porque se largar Todo mundo pelo pelotão Morre que não tem Ambulância na Bélgica Para resgatar todo mundo Caindo nos paralelos E as das icônicas Que eu vi Até tem o Coramon Não sei o que Blá 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 Que é o mais famoso Que eu passo três vezes Mas o Copenberg Meus amigos Minhas amigas É um troço Que é assim Tanto é que Quando foi o Pogatti Ele atacou no passado Não sei se o Volkanat já cortou ali Aí depois ficou O Van de Poel E aí ele atacou E conseguiu Mas é O Copenberg É um troço assim O Copenberg Ela é curta O outro Coramon É onde você tem Ela é a mais fácil Em termos de inclinação Só que ela é mais longa Dois quilômetros Sei lá Por volta disso E aí ela vai subindo Vai subindo Por isso que os caras Vão amassando 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 Atacam Foi onde o Sagan caiu Com a musa da menina Sabe Então justamente O Copenberg Que me chamou a atenção Porque cara É aquele troço Que E tem até o Com Amigo Eles colocam Dois ou três lugares Para quando você está Com seus amigos Você subir Para ver Quanto tempo você fez E quantos profissionais Fazem Então tem o record Amigo E cara O Patenberg O Copenberg Ele vem assim Ele faz assim E tal E se chover Então É aquele onde os caras Tudo Nos anos 50 60 70 Uma bicicleta Em cima da outra Os caras Meu Coisa de louco E Para mim Eu não sei assim Claro Tem tantas corridas Icônicas e tal O cara que ganha Um Tour de Flanders É o ciclista 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 Assim De carteirinha Não desmereceu O resto Das outras provas E tal Hoje tem a Estrada Bianca E tal Mas o Tour de Flanders Para mim Ele ania É a conciliação Do ciclista Do cara Que é Porque Sobe Usa força É Potência Para caramba Nessa época Que a gente está vendo E mesmo Que mesmo Ele tendo Os paralelos todos É diferente Do que é O París O París É nada a ver Porque é plano Não Eu sei Mas Você ainda tem que ter Mais sorte Exato Os paralelos São super bem assentados É um ponto de corte da corrida incrível Que as equipes Já vêm ali E eles aceleram No Tour de Allenberg Cara Assim É descomunal E outra Ali fura pra caramba Porque os caras Vêm um puta pau Entra E arrebenta E arrebenta toda a bicicleta Mas assim Cara Eu sei lá Eu acho mais legal Ver essas provas Uma Sim Tipo Sim O clássico Nos anos 90 80 E outra É E você vê E você vê Quando eles chegam Naquele limite Falando Puta cara Como não tem ninguém Que fala Cara Vamos botar aqui Um 25 Sim Sim Não tem Não tem Mas ali você tem Toda uma equipe técnica Uma equipe de fábrica Já tá falando em Shimano Já Não é no tempo do Edi Merckx Ou do Bernardo Já existe uma Uma exploração comercial Da coisa maior Pô Será que o cara Ô Shimano Você não consegue ir lá No teu torno Lá Pão Betinho No teu CNC Fazer um catracão Pra mim Vamos pensar assim Se eu pegar essa corrida Que a gente tá assistindo aqui Acho que tem dois caras Destacados A dois de 38 Tá O que que acontece Eles chegam tão mortos Na subida Que cara Só falta descer Pra empurrar Então quer dizer Tem uma necessidade Tem uma necessidade E não é só ele Porque vem os caras Que vão ganhar Tipo aí ganhou o Tom Bonico A primeira que ele ganhou O cara também vem moendo Tem uma necessidade Na pista Não tinha tanto Porque as pistas Não eram Tão rápidas Tão rápidas Como é hoje Hoje Não adianta você ir Com a filosofia De girar Você vai girar a perna Depois que você Rompeou a inércia Você tá ali No mesmo giro Que a gente girava Só que com uma velocidade Muito maior Então pra nós Não adiantava nada Fazer Ah não Vou usar um 60 Uma grande transmissão É Não adiantava Porque a gente nunca Nem ir A gente Como falou Nossa Não ia conseguir Levantar a velocidade Porque a pista Ou era aberta Ou era de cimento E não era com ar-condicionado Não Isso é louco Então É bem diferente Agora Mas aqui a necessidade existia Então Mas eu lembro Do mountain bike Quando veio Que tinha uma transmissão Um pra um Era 28 28 Tipo assim A nossa cabeça O que botaram Que coisa ridícula Como é que é A gente era todo cururu Agora esses caras aqui Porque você vê Que o cara tem realmente É uma coisa óbvia Que você fala Pô se esse cara Tivesse três dentes a menos O cara ia render muito mais A mais né A mais A mais Ele ia render Ele ia chegar aqui E o cara ia subir Porque o cara Lógico Você pega o tombone A hora que ele ataca O cara Não está moendo mesmo Mas antes De ele atacar Ele subiu Fazendo muita força Ele podia Nessa amoeição Que ele podia Até chegar com o dente a menos Agora se ele tivesse Economizado É assim Aquela coisa de evolução De esporte A gente vê A gente pegar aí Eu acho o ciclismo Guardar as devidas proporções De equipamento Muito conhecido com a Fórmula 1 Sim Quanto é coisa que a gente vê Dos anos 70 80 90 Fórmula Como é que o cara Não era desse jeito E tal E você pega o Nelson Piquet Falando do carro Como é que era O cara era todo solto Não tinha tanto downforce Como é que os caras Não pensavam O cara dirigia Na roda da frente Exato O cara ficava ali Dava uma cacetada Puma Era óbvio O cara ia ter um problema grave Eu podia morrer Para fora Totalmente para fora O cinto eu não segurava E assim vai Então assim É um troço que Cara É evolução Não tem jeito E sabe para onde a gente vai Com todos esses negócios Hoje De vat Hoje Estão voltando a medir Um lactato Em tempo real Ah Dizem que ainda é proibido Não sei o que Então assim As evoluções A nutrição Pega o que você comia Ou o que os caras falavam Para você comer O bobo da tiazinha Lá na tarde Né Amado um alojamento E as histórias Cara Isso era a nutrição Perfeita Para a gente Até voltando Um pouco da história Do meu pai Que foi ciclista E o quanto ele Influenciava Na cabeça dele E também No nosso ciclismo O acessimento Abria muito tarde Então você tinha que Se condicionar Pô Levar duas caramaiolas Na bicicleta Meu Isso Eu não levo até hoje Né Porque Então E eu me lembro Assim Quando as vezes Eu estava assim Em férias E aí começava A fazer a minha preparação A gente gostava muito De jogar tênis Eu vou falar Tênis de praia Para não falar Frescobol Era uma quadrinha Que você fazia Com o verde E tal Raquete Com Com tela Né Com Que nem a De tênis mesmo E a gente tirava Meu pai também Gostava Cara Era só eu chegar Perto da garrafa D'água E ele chegava Não beba azar Então Não beba azar Não beba azar Os caras não entendem Hoje em dia Não Nossa cara Então assim Por que Porque era essa Cultura Por isso que eu falo Eles queriam que a gente Sofresse Porque era para a gente Ser testado Porque Porque existia Essa condição Que você Não podia Pegar água Antes dos 80 quilômetros Agora Por que A comissão Ou a própria Organização Não Porque hoje Todo mundo estuda tudo Naquela época Parece assim Quanto mais Quanto pior Melhor Quanto mais errado Está certo Quanto pior Melhor Então quer dizer Tipo Hoje o que os caras Tiverem que passar Por uma Estrada de terra Eles vão ser Super rebutantes Eles vão até passar Mas lá naquela época Não Vai passar E acabou Acabou Você não sabe Andar de bicicleta Só que é moleza Lembro também Na primeira volta Que teve Quando ganhou O Lourenço Volta do Estado É Mas a gente chamava Volta de Independência Chegada de Inverno E tal Isso E a gente foi Para o interior De São Paulo Um calor E eu acho Que chegando Não sei se era Na cidade do Barbosa Que era a Cis A mesma coisa Tinha acabado Minha água Cheguei na Kombi E falei Para o Russo Russo Passa para frente E deixa A cara maior No chão Em algum lugar Você já estava sobrado? Não Estava no pelotão Aí Dava uma diminuída Porque ali A gente E a Calói Quando estava o Mané Em primeiro A gente Estava na escalera Cara Eu me lembro que Eu não sei o que aconteceu Ele não pôs a perna maior Mas eu cheguei xingando Tanto o cara Assim Que ele até saiu de perto Porque ele falou Assim Agora Imagina o risco Que eu não corri Totalmente desidratado Né Porque era um calor Insuportável E você vê Hoje em dia Até Na partida Do futebol Hoje os caras Faz a parada técnica Se tiveram de calor Então Por quê? Porque naquela época Era isso Não existia a ligação Do quanto você se desidratar Pode ser prejudicial Ou pode até morrer A verdade é essa Você pode ter um ataque XPTO lá E acabou Acabou a brincadeira E comer também A nossa geração Praticamente Você não comia Levava o que tinha no bolso E dane-se Eu aprendi Eu aprendi Nas duas penas A coisa Do prego de fome Né O famoso prego de fome É a tal da hipoglicemia Que é o termo correto Eu dentro da minha evolução Que eu passei Para a categoria De aspirantes Que seria a segunda categoria Ou seria Antes da Da emite Que era a principal No dia do meu aniversário De 16 anos E teve uma prova Que era São Paulo Jundiaí Jundiaí-São Paulo Direto ou parava? Parava Pior, né? Pior Porque você para lá uma hora Claro E justamente Na ida A gente foi E tal Acho que eu também Consegui chegar No pelo Na volta Eu não comi Para fazer 60 quilômetros Sim Eu não comia Eu sei que eu me lembro Ter comido só um Um pouco de pêssego em caldo Só para dar alguma reposição Mas já estava debilitado Os 60 da ida Sim Quando chegou ali Tinha acabado de inaugurar O cebolão Olha como você é velho Isso é 78 Olha como você é velho É 78 16 anos Então Chegou ali Cara Eu subi O cebolão De 42 21 Sério Tão morto Que eu estava Eu falei Nunca mais Na minha vida Eu sempre Saia exagerado Alguma coisa Sempre saia Com uma parte bem Mas para treinar não Para treinar Era o mínimo Nesse Para correr Eu falei Nunca mais Me pego De calça curta Quando eu Pego de forma A não ser que falhasse Algum abastecimento Como aconteceu depois Mas assim A gente tinha que aprender Não era uma coisa Que vinha lá Olha Toma o gel Que nem vai O mais básico A cada 45 minutos E não sei Quanto de água Mas esses caras Tem que consumir Quantas calorias É um monte Quimocamorias E quimocamorias E quimocamorias Os caras terminam Não sei como esses caras Não aguentam Tanta coisa Então Isso é treinável Também Não tem jeito O cara tem que treinar Para conseguir absorver Tudo aqui Não precisa da idade É o caramba Então Claro Agora Eram coisas Que se faziam Por falta de conhecimento É o que eu falo É a mesma cabeça Do meu pai Passou 30 anos E não mudou A cabeça Até os anos 90 Você tinha que andar Sem água Água era Refusca Então É um absurdo Acho que você já conhece A história Que a gente uma vez Estava treinando Para a volta a Portugal E a gente foi Saiu Pela Rio Santos E pegou Em direção A Caraguatatumba Ficaram lá em casa Lá em Tabatinha O Gilson Alvaristo Na época Que era um ciclista Sim, sim Já um pouco mais Contemporâneo Proibiu a gente De pegar água Porque a gente Ia para a volta A Portugal A gente tinha que Sofrer E o caramba E Porque a cabeça Naquela época Não Porque era Mas mesmo Para a ideia Já Não estava suando Tão bem Entendeu Não era uma coisa Que já Estava se entendendo Que você precisava Se hidratar Mas assim É o que eu falo A gente Vai sendo submetido Você vai ficando Chateado Debilitado E você vai começando A achar que Nada daquilo Vale a pena Está impondo em risco Bom Diferenças Do ciclismo Que o Moro Viveu Profissionalmente Para agora Eu vou perguntar Para ele O que que ele Transmissão Das bicicletas A parte Da Da relação Da relação De marchas Total 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 Hoje em dia Realmente você Favorece mais O giro Diferente da nossa época Que você tinha que carregar A famosa pizza E o famoso A famosa Capraquinha Que era Praticamente a transição Principalmente no meio profissional Que era levar A altas transmissões E hoje Esse conceito mudou Tanto é que As bicicletas Hoje Têm Uma relação De marchas Totalmente Diferentes Favorecendo muito Essa parte De rotação E até assim É engraçado A gente A gente Vê Como a gente É da antiga A gente até Acha que não existe Uma Harmonização Do que era A bicicleta Em relação Às marchas Porque você olha Aquilo parece uma mobilete É uma coisa meio Eu acho estranha Inimaginável Para a nossa época Você vê que o câmbio Mesmo não rodou Antes ele tinha Um queijo mais curto Quer dizer Existia assim Uma relação Visual Muito mais Harmônica Hoje não Hoje parece que é um negócio Mais assim Destrambilhado Mais eficiente Peso dos atletas É Também foi outra coisa Que hoje É totalmente explorada No sentido de E tem relação Com a transmissão Aí também Sim Totalmente Mas sempre buscando A relação Peso Potência Hoje está em quanto? Está em 6,5 Para você ser um Não, então Depende É o tamanho da subida A subida de 20 minutos 6, 7 watts Por quilo É o número mágico Que era 6 watts Por quilo Na época do Armistão Por exemplo Então hoje Até a própria O próprio visual Dos cientistas De hoje Realmente Eles têm um visual Bem Bem chegado Até Cadaverco Exatamente Não é um visual Lógico Não parece uma Uma pessoa saudável Antigamente não Antigamente Como se Tinha uma Uma coisa mais Focada em força Não é que eles Eram gordos Não é isso Só se comentar Muito isso Nas transmissões Até discordam Um pouco dele Porque A própria roupa Dos atletas Anteriores Eles parecem Que dão Uma noção Que eles eram Mais gordos Do que eles Realmente eram Mas quando eles Tiravam a camisa Também Você conta lá Quantas costelas Mas claro Massa Corpórea De músculo É bem menor É bem menor Alimentação O que você levava No bolso Numa corrida E o que os caras Nevam hoje Pela tua informação A gente tinha Muita coisa De carregar frutas Tipo Até a boa E velha banana Bananha e laranja Meninão Se o caramba É laranja Assim Mas assim A banana Com maçã Sempre levava Também Um sanduichinho De Presunto De queijo Coiabada Com coiabada E a calóia Assim Nas corridas Muito longas O nosso massagista Preparava Um composto Super energético Mas era Uma coisa Assim Ele chamava De liquado Que era Pêssego em calda Com bastante calda E bolacha Maisena Mas como comia isso? Não Na caramaiola Você recebia Na caramaiola Com bolacha Maisena Tudo É Não Batido no liquidificador Ah é? Cara Não Aquilo Aquilo Era Néctar Aquilo lá Levantava Defuma É Carboidrato E era gelado Quando você Vinha aquele negócio De gelado Só que você Tinha que tomar Logo Barrigão Começava a bater No tubo Superior Mas assim Resolvia Porque te dava Uma fonte de energia Rápida E água Quase nada Perto do que hoje Os caras se tratam Água não Água a gente Já era natural Como você mesmo falou Pra você Era pra nós Sempre economia De água Assim Dificilmente você Terminava a corrida Sem água Na caramaiola Sim E Na parte de Equipamentos No geral Tudo mudou Né? Sim É claro O bicicleta tem duas Eu acho que uma coisa Não mudou tanto Que é a geometria Os caras falaram de geometria Que é que os caras falam De design Ah o sloop É design A forma construtiva Se é mais bonita É mais feia Se é o tubo É mais Estou falando de geometria De ângulos Isso não mudou tanto De lá pra cá Inclusive tem algumas bicicletas Hoje que são mais compridas Porque eles estão usando Os pneus mais largos Então tem que ser mais alto Na proporção Isso não mudou tanto Agora sim A parte de conforto Pra você pensar Em só pedalar Com câmbio eletrônico Uma transmissão Que é indexada E tal Do que aquelas Alavanquinhas Que a gente usava Na época Eu acho assim Eu peguei bem A transição De tudo Vai Que hoje já tem Uma versão Muito atualizada Mas Realmente eu peguei A transição Do que era o Firmapé Para o pedal clip Mas Eu acho que A mais completa A mais relevante Foi realmente O sistema De troca de marchas Junto com Câmbio E freios Porque realmente Você submete Mais trocas de marchas Você consegue Se adequar melhor Porque Você às vezes Está numa situação De um esforço Tal Que quando você tinha A alavanquinha Lá embaixo Você Tirar a mão do guidão Para jogar lá embaixo Era um esforço Tremendamente alto E Você sacrificava Mais A condição Da musculatura Das pernas E Sei lá Hoje Uma coisa Que eu Até um dia Gostaria de saber Um pouco melhor E você falou Hoje Os pneus Estão mais Largos Até Para uma Coisa de conforto De usar Menos calibragem Mas É uma coisa Que eu vejo Por exemplo O tamanho do guidão É É Uma coisa Que eu gostaria De entender melhor Porque Quando eu teve 26 para 29 No mountain bike A primeira coisa Que aumentou Foi o guidão Em relação Porque você tem Efeito giroscópico E a roda Ela tem um Efeito De te levar Para um lado Ou para o outro Muito maior Porque tem Uma força Muito maior De um aumento De força Da roda Na bicicleta De estrada Ela continua O mesmo tamanho Mas o guidão Diminuiu A aerodinâmica Sim Mas Será que não é isso Que também Provoca um pouco Mais de Tombos No pelotão Na hora que o cara Levanta De novo Olhando para a estética Da bicicleta Não me parece Que ele fica Tão acomodado No domínio Da bicicleta Eu acho que vai Mais contra Eu sei Da aerodinâmica Mas Não sei Se esse ganho Você não perde Talvez no controle Da bicicleta É Então Mas aí tem Uma outra relação Eu já usei Guidão 44 Você deve ter usado Sim Ah é melhor para subir Porque ele é mais Arrabanca Lembra disso e tal Não Era mais para A gente Diziam que era Diziam que é ótimo Que é para abrir Mais Que você não fecha O braço Em relação ao peito Mas tem o seguinte Um guidão grande Dentro do pelotão Para mim provoca mais tom Porque você ocupa Uma área grande O cara lembra Que eu entrava Embaixo de você Porque eu era Menor e tal Eu acho Pior para ter tom Me dar um largo Por causa disso No pelotão A aerodinâmica É quando você está andando Sozinho E outra coisa De ciclismo É isso aí É pelotão Está lá A gente está vendo A altura de Flanders Então assim Os momentos que você vai andar Sozinho São poucos Momentos Que você atacou E está sozinho E tal Precisa daquela aerodinâmica Então assim Eu acho que O efeito aerodinâmico Nem é tanto Só que assim O padrão De onde você coloca As mãos hoje É um pouco diferente De antigamente Então você consegue Ter conforto Consegue fazer A bicicleta render E não tem jeito Quem movimenta São as pernas Você tem uma alavanca Quando está pedrando Em pé Sentado praticamente Quem estão 99% do tempo Sentado Você tem um domínio Até bom Da bicicleta Mas não com um bidão Tão largo Então assim Até a UCI Colocou 35 centímetros De máximo Que os caras Queriam reduzir Para nada E aí Para você ficar Mais aerodinâmico Tipo um clipe Quando estivesse andando Sozinho Você domina a bicicleta Domina É que assim A gente também tem Um outro parâmetro O Brasil está cheio de buraco Né? No chão Para mim É quase que o tempo todo Um troço um iso Então é mesmo Precisa entrar na nave Para esse buraco É que eu digo assim Você vendo Às vezes Na minha percepção Olhando Por exemplo Para o Polgat Quando ele De guidãozinho Mas parece que Lógico Ele já está adaptado Você já fez o setup 322 Você se adapta A qualquer coisa Mas parece que Tem uma restrição De movimento Porque realmente É muito rápido A parte onde Você se alavanca Em cima do guidão Então é uma coisa Assim que eu hoje Fico pensando A aerodinâmica Claro Isso já está mais Do que entendido A própria entrada No pelotão A própria permanência No pelotão Também está Mas assim É uma coisa Que me chama a atenção É Sabe? Que é uma coisa Que agora De resto É o que eu falo A parte do STI Eu acho que foi A maior revolução Que fizeram hoje Em sentido De proporcionar Mais conforto Mais segurança E o resto É complemento É Aí vai começar O casco A luz de carbono E tal Isso Eu só cheguei A pegar fechada Nunca peguei Uma mais leve Para fazer Uma Um perfil Mais alto Mas Sinto que aqui Foi realmente A grande diferença Das bicicletas Do passado Bom galera Espero que vocês Tenham gostado São histórias De que A galera Mais nova Não está Muito acostumada Um monte De coisas Diferentes Né Moro Que a gente Falou Que a gente Colocou Que a moçada Nem imagina Né? Com certeza Só quem viveu Ou quem também Hoje faz As suas próprias histórias Mas do jeito Do jeito que a gente Viveu A gente tem Muita coisa Para contar Então é É super legal Estar Conversando E relembrando Os velhos Tempos Com vocês E transmitindo Um pouco Para saber Qual era a realidade De um Ciquismo De já faz Trinta anos Exatamente Então Faz tempo Então E Pô Então assim A gente vai trazendo Essas coisas E Até para ter A memória De quem Está aqui ainda Tem os que partiram Os caras que Ensinaram a gente Do jeito mais certo Não importa Mas sempre com boa vontade A gente falou de alguns aqui E A gente vai querer que Essas coisas Fiquem na memória Para vocês entenderem A evolução De todo esse processo Se a gente quisesse Realmente competir Ou fazer alguma coisa assim Era um esforço enorme Não só nosso Mas as pessoas Que ajudavam a gente Então É É um negócio Que a gente tem que Colocar sempre isso Moro Não tenho como Te agradecer Desculpa invadir Tua casa Mas a proposta É essa É mostrar Aquelas coisas Todas loucas E a gente vai ter Que gravar Uma segunda Uma terceira Uma quarta A gente não pegou Os recortes De jornais De ele A gente não pegou Aquelas coisas Da essência Do fundo do baú Alguns troféuzinhos E tal Não sei o que Mas tem muita coisa Guardada aí Que a gente vai querer A gente vai querer Abrir para a galera Quando você quiser Para mim é uma felicidade Poder resgatar Lembrar Nessas nossas histórias E também Em nome da nossa amizade Porque afinal Eu conheço você Desde que você ainda tinha cabelo Eu também Eu também A gente ainda tem um pouquinho E Pô Uma família fantástica Poxa A gente A gente se divertiu Bastante aí Durante O tempo Que a gente Falei E ficou Eu sempre falo Horas de silim Transformada em amizade E ninguém tira Então Quem viveu As experiências Nunca vai esquecer Usa um pouco Vai algum detalhe Outro Mas é só Acender a fagulha Que a fogueira Acende na hora Puts Demais Isso aí é história Muito legal E outras histórias Virão com ouro A gente vai trazer Para as lives Moro Obrigado Obrigado a você Beijo na carna No Vitor E ó Vamos tomar o caminho Da roça aí Que hoje Tá liberado Já? Tá liberado Hoje eu não vim de bike Porque Não teve jeito Choveu pra caramba E tal Mas na próxima Em qualquer lugar Da cidade Ou do país Ou seja Na do estado A gente vai estar de volta Morão Obrigado Vai lá Tchau Tchau galera Um abraço aí Tchau Tchau